Pílulas ambulantes de psicologia econômica e psicanálise. Vou contar pra vocês que, de uma certa forma, e como sempre, de um jeito diferente do que a gente imagina antes, um sonho meu vem se realizando, que é o seguinte. Desde quando eu trabalhava no consultório com psicanálise apenas, e eu já tinha uma inquietação. Acho que, como muita gente por aí, eu vim com aquele chip de querer salvar o mundo. E ficava pensando como fazer isso. Até apoiei dois partidos políticos ao longo do tempo. Um deles, quando eu estava fazendo a dissertação, já tinha entrado em contato com a psicologia econômica, eu tentei levar isso, mas as pessoas não entendiam direito o que eu estava falando. Precisou o Kahneman ganhar o prêmio Nobel de Economia, sendo psicólogo, para realmente por o assunto na pauta geral. E daí, quando eu olho agora, tudo o que vem acontecendo aqui no Brasil e no mundo, todo mundo atrás dos tais insights psicológicos, para ajudar na formulação de políticas públicas, em diferentes setores, da educação financeira a muitos outros. Eu fico muito feliz de ver que, sim, as pessoas estão levando em consideração as contribuições que esses conhecimentos sobre funcionamento mental podem trazer. E, claro, a ideia é tornar o mundo melhor. Uhul!